Um, dois, três palavrinhas! Leia a Bíblia e faça a oração, se quiser crescer, se quiser crescer, leia a Bíblia e faça a oração, se quiser crescer. E quem não ore a Bíblia não lê, a Bíblia não lê, a Bíblia não lê, quem não ore a Bíblia não lê, não irá crescer, não irá crescer, quem não ore a Bíblia não lê, não irá crescer. Leia a Bíblia e faça oração Faça oração, faça oração Leia a Bíblia e faça oração Se quiser crescer Se quiser crescer Leia a Bíblia e faça oração Se quiser crescer Se quiser crescer Se quiser crescer Crescer, crescer Oi amiguinho! Antes de ir para o próximo vídeo Baixe agora o nosso aplicativo de jogos do 3 palavrinhas no celular E se inscreva no nosso canal Vamos nos divertir muito juntos!